O futebol é o meu, está de volta na casa. A nossa casa, à catedral dos sonhos em torno de permano e branco, honremos agora os deuses do passado com o grito e a ambição dos verdadeiros campeões. Hoje não somos 11, somos 1 e em casa. O futebol é o seu ombro, o futebol é o seu ombro, o futebol é o seu ombro. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA